O que pode ser feito em exames clínicos, físicos e zoológicos? O que acontece com essa doença? A gente está iniciando, a partir de amanhã, as avaliações físicas e clínicas. Os médios iniciaram, a gente foi atrás de chegada das avaliações clínicas. E imaginamos para o MC atar e fazer algumas avaliações de instrução terapêutica. Esse primeiro momento é um momento em que a gente vai avaliar a condição geral dos atletas e começar a mesurar o planejamento dos trabalhos para a sequência da pedebrada. Bom, Pedro, você passou aqui no princípio. O que você tem que lembrar exatamente do que é o momento? Qual o momento que tornou, né? Essa é a minha terceira passagem aqui no Fortaleza. Primeiro, em 2002 e 2003. Nós conseguimos sucesso em várias competições no livro brasileiro. O acesso da SNA, 2003, o tiro estadual. Então, foi uma primeira passagem bem proveitosa, bem vitoriosa. Lógico, era outra conexão década, o senhor estava sujeito. E agora, em 2011, estivemos aqui o professor Fábio Aviso. Nós fizemos o primeiro turno e o primeiro turno estadual. E saímos para o Americano de Natal. Agora, na terceira passagem, esperamos ter sucesso e alcançar os nossos objetivos na SACS. Se você falasse que esse tempo, esse período de teto em coração, é o tempo suficiente para tomar SACS? Bem suficiente. Então, nós vamos ter quase 40 dias de trabalho. Lógico que o grupo foi dividido por conta do tempo dos jogos, das competições. O grupo de jogo da Série B, que é a Terra do Amor, que é a Prazeras e a Rio de Janeiro. Porque tem que ter as festas, tem que ter o repouso. E esse outro grupo que não participou da Série B, já iniciou agora. Então, o somatório da pré-temporada, ele é bem satisfatório. E vai dar tempo, sim, para a gente ter uma estreia boa e fazer todo o alicerce para a temporada de 26. Pedro, do meio para frente, além de correr com 34, Dudu com 32, Eduardo com 35, é um meio diferente, bem experiente. Vai ter uma questão diferenciada para manter a forma dos atletas. Afinal, 2016 é um ano bastante longo, eles têm que estar bem do início até o final da temporada. Vai ter alguma programação para eles diferente? A gente sempre tem que ter cuidado com os atletas. Agora, os homens que você citou são atletas de um comportamento muito bom, profissionais de um nível de trabalho muito bom. Então, eles conseguem manter um alto nível nas competições por conta desse funcionalismo. Lógico que a gente tem um cuidado, o professor Flávio tem um cuidado, a gente da preparação física faz algumas alternâncias nas cargas. Mas, quando vocês trabalham com atletas num nível profissional que eles têm, facilita bastante. Independente da idade, eles têm um lástico muito bom e isso nos ajuda. O atleta do sexo-afleta, o do serviço, ele está aqui desde 2010, ele funciona com até 80 partidas. O atleta profissional, número baixo. Vai ter vários problemas físicos, várias confusões. E a gente tem acompanhado, e eu treino muito nas férias. Já deu para dar uma pior olhada no Dudu, saber se o físico dele está bem, se ele está em forma, se ele vai ter condições realmente de jogar um jogo inteiro. Porque ele passou 2015 em meio e a maior sequência dele foram apenas duas partidas. Hoje eu não teria a menor condição de responder isso aí, porque fizemos apenas um treino de apresentação, treino de pé. Agora, ao final da pré-deporada, eu posso dar uma estimativa, desculpa, ao final das avaliações, posso dar uma estimativa da condição geral dele. E no final da pré-deporada eu poderia te responder isso. Agora, eu vejo, sim, que ele, apesar desse período, mas ano passado ele conseguiu ter uma elevação no nível de trabalho dele. Então, acredito, acredito que no momento desse tempo a gente vai conseguir condicionar para ele estar à disposição do professor. Pedro, em relação a esse trabalho, você tem 40 dias, como você falou, um tempo maior para realizar essa pré-deporada. Você tem alguma estimativa de quando é que vocês vão começar a trabalhar com bola? Qual vai ser o período dessa parte física? Tem um tempo determinado, um tempo físico, outra parte com bola? A parte com bola, a gente divide em duas situações esse trabalho com bola. Por exemplo, essa semana nós já veremos o trabalho com bola, mas ele será um trabalho físico e técnico, muito mais direcionado comigo e com o professor LPE. Com o professor Flávio, que são os trabalhos mais táticos, deverá demorar um pouco, talvez no final da próxima semana. Mas a gente tem que agilizar o máximo possível o contato com a bola. Porque quanto mais rápido a gente conseguir conciliar os trabalhos físicos, técnicos e técnicos, melhor o condicionamento do geral do atleta. E o entrosamento, que é o mais importante, o futebol coletivo e os atletas precisam estar entrosados para poder desempreender as suas funções. Pedro, esse entrosamento que você falou aí, cabe também na função técnica. Agora, a gente vê que nós tivemos o Chamusca, o comandante do time, e o preparador físico era o Roger Morbê, que era na casa, mas a gente estava aqui. Saiu o Chamusca, foi lá para o São Paulo, e o Roy foi lá. E você já acompanha o treinador Flávio Araújo. A gente já vê esse entrosamento também entre o treinador e o preparador físico. É, sem pregunto, porque hoje, mais do que nunca, os trabalhos estão muito integrados, estão muito juntos. O trabalho físico e o trabalho da equidade. Então, esse entrosamento, você saber já, como o Flávio gosta dos trabalhos, da maneira com que ele quer que o time jogue, é muito importante. A gente trabalha junto desde 2008, estamos aí já nessa batalha aí no futebol, então a gente já tem um entrosamento muito grande. Já na hora da programação da pré-decorada, a gente já sabe onde encaixar os trabalhos, onde encaixar tudo. E isso é muito importante. Fênis, Eduardo, eu disse, nesse primeiro dia da família, que jogadores estão bem fisicamente? O futebol está muito dinâmico, dinâmico e ao mesmo tempo competitivo em todos os níveis. Os jogos que você pega, às vezes, os times da Série B, na Copa do Brasil, conseguem trabalhar os times de Série B e diferenciar. Por estar na Série, não necessariamente lhe dá uma limitação ou lhe diferenciar a Série do Sessão. Mas existe uma... a grande diferença que eu posso contar para você, tentando responder, é o tempo parado. Porque, infelizmente, o calendário do futebol brasileiro é muito diferente dos tipos da Série A e Série B em relação às outras coisas. A Série C, graças a Deus, conseguiu fazer um campeonato aqui para a gente ficar todo ano, mas a Série B não é assim. Então, às vezes, você pega a presença que para de jogar a Série C e a Série B, que estão há cinco meses parados, quatro meses parados. Então, tem todo o processo de readaptação ao trabalho, de readaptação ao processo de treinamento de alto nível. Então, isso pode dar um diferencial, né? Porque os atletas da Série A praticamente param em 15 dias, já voltam, já voltam a treinar. Então, eles conseguem manter um nível de treinamento muito bom, muito alto. Então, eu acho que a grande diferença que pode existir é essa questão do tempo parado. Até a própria questão dos atletas, né? Quem consegue passar mais tempo no treinamento de alto nível, consegue desempenhar muito melhor do futebol. Talvez exista a coisa. Não, mas foi um trabalho muito homogêneo. A gente apenas fez umas corridas de... não tem como colocar essa listária, certo? Onde a gente vai iniciar avaliações, composição corporal, esse tipo de coisa de lidar e... E os dois, aí eu poderia te responder meu nome, mas hoje a gente apenas teve um primeiro contato com os atletas.